Fala galera! Nesse vídeo mostraremos como essas fofurinhas se transformam em verdadeiros gigantes. Guaxinim, peixe-boi, rena. Hoje você verá como crescem os mais distintos animais. Vamos lá! Por enquanto podemos coçar a barriga desse mastim tibetano sem medo, mas depois... Tá tentando descobrir de que raça é esse cachorro marrom? Bem, muito em breve esse cachorro ficará assim. Este leopardinho das neves quer muito rosnar alto, mas por enquanto a única coisa que ele consegue aparecer fofinho para todos ao redor. Assim como muitos outros animais com casco, os filhotes de alce não conseguem ficar de pé sozinhos logo depois de nascerem. Já no dia seguinte? Fácil, fácil. Se bem que às vezes o sistema falha e eles acabam se esquecendo como funcionam os cascos. mas tudo bem. Logo logo ele crescerá e quem vai esquecer como funcionam as pernas será você ao vê-lo. Com base neste vídeo, uma conclusão foi tirada. Os ursinhos são apenas gatos grandes. Bem, e os ursos adultos são... Gatos muito, muito grandes. Gatos muito, muito grandes. Aqui está o protagonista da música infantil mais famosa do mundo. Quanto tempo levará para ele se transformar em um gigante? Esse cara está aproveitando enquanto pode fazer um vídeo fofo com seu animal de estimação. Afinal, em breve, ele pode precisar comprar um apartamento maior para ter espaço o suficiente para o bicho. Este é um dos cães de caça mais talentosos, que foi procriado especificamente para capturar presas grandes, como javalis e pumas. Nós entendemos que é difícil de acreditar. Então, vamos ligar a máquina do tempo e olhar para este doggo argentino daqui a alguns anos. A propósito, com o método certo, você pode criar até um lobo. Por enquanto, este pequeno filhote de tigre só precisa de leite para crescer e ganhar força. Mas muito em breve, até um enorme pedaço de carne será pouco para ele. Você não deve se deixar enganar por esta carinha fofa. Sem a educação adequada, até mesmo o filhote mais bonitinho de Pitbull se tornará um destruidor incontrolável. Deixe um super like se você adivinhar de quem é esse filhote. Esse é o minúsculo Guaxinim, e nas primeiras três semanas após o nascimento, ele é completamente indefeso. Ele não tem audição nem visão. Mas a mamãe Guaxinim mal terá tempo de piscar e seus filhotes já estarão fazendo uma algazarra. E depois, pode ser que eles fiquem duas vezes maior que ela. Antes de correr para o Google para descobrir onde você pode comprar essa belezura. Pense primeiro, você tem espaço em casa para um animal de estimação assim? Este pequeno castor parece que está tentando aprender a dança da Vandinha. Daqui a uns meses, ele se tornará muito menos flexível e ficará muito mais durão. Você ainda acha que os gatos são as criaturas mais fofas do mundo? E se você acha que os porcos adultos são gorduchos desajeitados, isso não é totalmente correto. Na verdade, esses caras são muito atléticos. Eles podem correr um quilômetro em cinco minutos. Além disso, muitos estudos mostram que seu intelecto é mais alto que o de um cachorro. Sempre há uma multidão de pessoas para ver os bebês pandas em qualquer zoológico. Ao crescer, os pandas não perdem a fofura, porém, se movem muito menos. Você também acha que isso parece um filhote de lobisomem? Até certo ponto, isso é verdade. Afinal, em apenas alguns meses, esse pequeno mudará completamente a sua aparência e se transformará em um lêmure despreocupado e engraçado da espécie Varecia Vermelho. Você sabia que os potros nascem sem dentes? Só que eles crescem muito mais rápido do que o dos bebês humanos, já nas primeiras semanas de vida. No restante, os cavalos não crescem muito rapidamente. Levam até uns sete anos. É simplesmente incrível a quantidade de feições humanas no rosto desse filhote de Urangotango. Já neste exemplar adulto, você provavelmente reconheceu alguns de seus vizinhos. Os peixes boi também mudam muito quando crescem, como todos os animais, mas uma coisa permanece a mesma. Sua atitude é amigável para com os humanos. Algumas pessoas acham que os filhotes de morcegos se parecem com dragões, mas, na nossa opinião, eles se parecem com os bebês mais inofensivos desta coleção. É difícil acreditar que, em breve, eles se transformarão nos personagens de seus pesadelos. Dizem que no quartel-general secreto do Papai Noel, existe um lugar onde você pode ver uma turma dessas fofuras. E, então, elas crescem. Podem não só carregar um trenó com toneladas de presentes, mas também armar uma confusão se alguém se meter no caminho na hora errada. Fato. Os camelos bebês são muito desajeitados. Mas, aos sete anos de idade, esses animais atingem um ponto que não fazem mais nenhum movimento desnecessário. Você tem alguns segundos para adivinhar em quem esse bebê se transformará. Você não vai acreditar. Mas é nesses bichos que certamente não vão querer ficar no seu colo. Mas existem animais que cabem em nossas mãos a vida toda, como, por exemplo, este lindo sagui pigmeu. Na infância, os porcos espinhos são mais parecidos com porquinhos da Índia. Mas antes que você perceba, os espinhos endurecem e se transformam em uma arma poderosa contra os predadores mais ferozes da savana. Um filhote de canicorso precisa ser treinado desde os primeiros meses de vida. Afinal, ele é um descendente dos antigos cães gladiadores romanos. Por enquanto, este bebê pangolim ainda é completamente indefeso contra o mundo cruel. Mas em apenas alguns dias, o casco de seu corpo minúsculo vai endurecer e escurecer. E ele se transformará em um fortão com uma armadura. Os únicos que conseguem abrir a bolota na qual o pangolim se transforma em caso de perigo são grandes predadores como o leopardo. Dá só uma olhada em como esta pequena anta explora o mundo ao seu redor com o seu nariz em movimento. Com a idade, o nariz se transforma em uma pequena tromba que desempenha funções tão importantes quanto as de um elefante. Com ela, a anta não apenas sente cheiros como também tateia os objetos ao seu redor e respira debaixo d'água. Quando o filhotes, as preguiças não fazem nada além de bocejar e dormir. E com a idade, pouca coisa muda, exceto que agora entre as sonecas de 20 horas a pequenas pausas para o almoço. Os filhotes de foca são muito curiosos. Parece que eles estão em busca de aventuras o tempo todo. E eles encontraram. Recentemente, na Nova Zelândia, uma jovem foca entrou escondida em uma casa, explorou todos os seus cômodos e até se sentou no sofá do dono. Em uma idade mais madura, esses bichinhos se acalmam um pouco. Afinal, eles logo terão que criar seus próprios filhotes travessos. Essa tartaruga pequena, mas muito brava, é a coisa mais fofa que você verá hoje. Mas parece que quanto mais velhos esses animais ficam, mais eles ficam zen. Essa é a menor rã touro do mundo, mas isso não é por muito tempo. Você vai querer proteger este filhote de dog alemão a qualquer custo. Além do mais, porque um dia ele com certeza pagará essa dívida. Olhando para essas imagens, fica fácil de entender por que tantas pessoas têm cervais em casa. Dizem que manter um predador desse em casa é bastante simples. Mas não se pode esquecer que ele é um animal selvagem. Dê um joinha neste vídeo se você gosta de dogs alemães tanto quanto nós. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.